Lá 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 L O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E no mundo De sonho eu andava Eu só acreditava Em mim e em você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo por quê Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu LALALALA LALALALA LALALA La, 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 la E aí